Fala pessoal, Daniel por aqui e hoje eu vou contar a incrível história do cara ganhando um milhão de dólares, mas não quiseram pagar ele. No final ele até recebeu dinheiro, mas não foi do jeito que você imagina e precisou de uma ajuda bem especial. Esse cara é Don Kellum, um torcedor do Chicago Bulls que estava no ginásio torcendo. Ele foi sorteado para fazer um arremesso quase impossível do outro lado de uma quadra de basquete e ele acertou o arremesso. Mas a alegria durou pouco, olha só isso. Os jogos da NBA e de outros esportes americanos, eles sempre são destacados por conta dos eventos que tem no meio do jogo, no intervalo, para animar a torcida. De vez em quando eles chamam algum torcedor para tentar fazer alguma coisa e participar de alguma brincadeira. Tem corrida com o mascote, arremesso na quadra de basquete, chute no gol de futebol americano. Corrida pelo campo. Tudo isso em nome do entretenimento e, claro, oferecendo algum prêmio para o pessoal. Na década de 90, eles levaram isso para um outro patamar. A NBA lançou a promoção do arremesso de um milhão de dólares, o One Million Dollar Shot. Acontecia uma vez por ano durante o jogo das estrelas, o All-Star Game. Ao invés de um patrocinador, eles sorteavam uma pessoa para ir até o ginásio e tentar fazer um arremesso de três pontos e ganhar um milhão de dólares. O que parece meio loucura, porque o arremesso de três pontos nem é tão difícil assim. Acho que todo mundo já conseguiu fazer pelo menos um na vida. Mas essa competição rolou por quatro anos e ninguém nunca acertou. Acho que a pressão de valer um milhão de dólares e também o ginásio inteiro lotado não deve ser fácil. Mas eu ainda acho que foi mais sorte do que juízo, porque em muitos momentos os fãs acertam lances bem difíceis. Tem vários exemplos aqui. Só que para o assar deles, os prêmios não eram tão bons quanto um milhão de dólares. Essa fã aqui que acertou um arremesso no meio da quadra ganhou só uma televisão. Esse cara acertou dois arremessos, um de três e um do meio da quadra e ganhou uma viagem. E esse outro aqui ganhou só três mil dólares. Mas eu acho que os prêmios ficaram tão menores agora por culpa do Don Calhoun, que acertou um arremesso que estava valendo um milhão de dólares. Isso foi lá em 1993. Naquele ano, o Chicago Bulls, time que o Don torcia, fez uma promoção que em todo o jogo ele chamava alguém da torcida para tentar fazer esse arremesso do outro lado da quadra. Como o prêmio era alto, tinha até uma seguradora por trás para garantir que o pagamento ia ser justo. E a seguradora estimou que a chance de alguém acertar esse arremesso era de menos de 1%. Antes da vez do Don, 19 pessoas já tinham tentado fazer esse arremesso. E todas erraram. Só uma agendia o aro. Mas nesse dia foi a vez do Don. Ele se prepara, mira bem, arremessa. E o ginásio vai à loucura. Ele comemora que nem o doido, abraça o time inteiro, dá um abraço no Michael Jordan, pega o checão de um milhão de dólares, até o juiz da partida vai abraçar ele. Ele estava feliz da vida. Ele ganhou um milhão de dólares, ou foi o que ele tinha pensado naquele momento. Esse tipo de promoção sempre tem, além da seguradora, tem um monte de advogado, regulamento, e eles também vão tentar achar qualquer coisa. E a seguradora achou um problema. No regulamento da promoção, dizia que o participante não podia ter jogado basquete de forma organizada nos últimos 5 anos. E Don tinha jogado basquete amador, 3 anos atrás. O detalhe é que na entrada do ginásio, Don teve que preencher um formulário. E ele disse que ele tinha jogado basquete 3 anos atrás. O pessoal do ginásio deixou ele concorrer mesmo assim. Mas pra seguradora, estava fora do regulamento. E Don não devia nem ter feito o arremesso. Ele tinha perdido um milhão de dólares. Obviamente, essa notícia vazou, e os torcedores do Chicago Bulls ficaram revoltados. Afinal de contas, todos tinham esperança lá de também entrar na quadra e tentar ganhar um milhão de dólares. Como assim o cara acerta o arremesso e não vai ganhar o prêmio? Começaram a fazer muita pressão em cima do time, porque era o nome do Chicago Bulls que estava ali em jogo. E uma semana depois, eles mudaram de ideia. Eles anunciaram que ia dar um jeito e pagar o Don. No final das contas, a seguradora não pagou, e quem arcou com o prêmio foi o próprio time, o Chicago Bulls. E a ajudinha especial veio de ninguém mais, ninguém menos do que o Michael Jordan. Ele era estrela do time naquele momento, e ele foi que liderou os jogadores pra fazer pressão em cima da direção, pra honrar com uma promessa. Eles fizeram um acordo e pagaram o Don em 20 parcelas anuais de 50 mil dólares. Tudo bem que não foi um milhão de dólares de uma vez, mas também não é nada mal. Se você gostou dessa história do arremesso de um milhão de dólares que quase não foi pago, se inscreve no canal.